Isso que sou, que lina, sou assim Original, uma guerreira até o fim Teimosa, mas não fica ligeiro Aqui cê tá lidando com uma mina de respeito Vou que vou, nesse flow, ligou, Joe Chega junto, demorou Então tá, vamos ver se dá Representa, senão a fila anda Tudo bem, tô legal, quero alguém especial Eu tô legal, oh yeah Pode vir, chega mais, chega Só que vem na moral Vem na moral, oh yeah Quero alguém que goste de mim Que me aceite do jeito que sou Se não quer, me faça o favor Se não quer, me faça o favor Então escuta, é melhor desistir É bem melhor você me ouvir Pois eu já dancei de surte Eu quero é mais Vem, é assim É assim Porque sou Como sou Vem, é assim É assim Porque sou Como sou Vou sair, me arrumar Toda Só pra te conquistar Eu vou chegar Oh yeah Eu vou Amanhã Dessa vez Não sou eu quem vai esperar Não, 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 não Se for sincero pode crer que vou Vou De brincadeira é que eu não estou Quero alguém pra chamar de amor Quero alguém pra chamar de amor Quero alguém pra chamar de amor Então escuta, é melhor desistir É bem melhor você me ouvir Pois eu já dancei de surte Eu quero é mais Vem, é assim É assim Porque sou Como sou Vem, é assim É assim Porque sou Como sou Não é pra qualquero Que linda Garotas, garotas Hey, meninas Escutem bem O que diza que linda Vocês tem mais valor do que imaginam Rei, dama, de jeitinho especial Princesa, que merece o amor real Se ainda não rolou, é porque ainda vai rolar Saiba esperar, tem que saber se guardar seu coração É um tempo legal, não deixe qualquer um É bem, é assim, é assim O som, é bem, é assim É bem, é assim, é assim É bem, é assim